Bom dia, pessoal! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui em dois irmãos agora, dois irmãos um pouquinho longe, né? Quase batendo duas metas, vou ver, eu comecei 15 para 6 da manhã, agora são 10 horas, mas é o que tem. É o que tem, já rodei bastante também, mas começou muito ruim e agora tá razoável até, razoável para um domingo, hoje tem que trabalhar, hoje minha meta são quatro metas, tá? Hoje tem que ir de alguma forma, vamos ter que tentar. Tô aqui numa estradinha linda, 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 linda que tem aqui e eu quero falar para vocês sobre... Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem aí. Quero falar para vocês sobre a 99 Pop, gente, 99 Pop e o pagar depois da 99 Pop. Eu queria entender o que alguns de vocês têm na cabeça e eu tenho certeza que é muito poucos dos que estão olhando esse vídeo aqui porque o pessoal que tá aqui normalmente é bem mais consciente, assim, eu vejo pelos comentários, né? Antigamente o canal tinha muita gente xingando, reclamando e falando, hoje em dia os comentários são bem característicos da forma que a gente pensa, porque a gente acaba acompanhando quem a gente concorda, tem um pouquinho mais de afinidade, então é assim que o pessoal acompanha os canais, né? O que eu tô vendo? Muita gente, muita gente tendo problema com o pagar depois da 99 Pop já. A gente sabe que o aplicativo da 99 Pop recentemente, né? Fez uma alteração ali que pegou e tá fazendo igualzinho o aplicativo da Uber. Tá bem igual ao aplicativo da Uber aquela parte de pagar depois ali. Tem um valor para te colocar, deixa eu deixar um pouquinho mais claro aqui. Tem um valor para te colocar o... Para te colocar o... Seu passageiro pagou a mais, seu passageiro pagou a menos, seu passageiro não pagou nada, tá? Essa semana teve três passageiros comigo que disseram, ah, eu vou botar para pagar na próxima, eu disse, olha, essa função é só na Uber. Não, não, a gente tá sabendo, eu sei já que tem no aplicativo da 99... Tá, quer dar uma sinalheira? Tá só piscando. Eu tô sabendo que tem no aplicativo da 99 Pop que eu já fiz, olha, se tu já fez o motorista não recebeu, porque a 99 Pop não paga. Por mais que ela pague de vez em quando, e alguns ela realmente tá pagando direitinho, outros não, outros ela tá pagando somente até 15 reais de máximo, tá? Quando acontece isso de pagar depois, então lá, às vezes é 40, já aconteceu 2, 3, que era 40, 30 corridas e vem reclamar comigo. Que a 99 Pop não paga, você tem como fazer alguma coisa? Não tem, é só reclamar, e eles não vão pagar. Se eles resolver não pagar, eles não vão pagar, é só o teu. Essa é a ideia deles, eu tô indo pro centro de Dois Irmãos aqui agora, tá, pra ver se eu pego alguma coisa pra descer, por isso que eu tô andando um pouquinho vazio. Pra tentar me realocar um pouquinho melhor. Uber 99 Pop ligado, né? Então, por que que eu digo o que vocês têm na cabeça? Porque a gente tá de novo acostumando os passageiros a fazer a mesma coisa que a gente acabou acostumando os passageiros da Uber a fazer. Vocês estão conseguindo entender? Daqui a pouco eles cortam, imagina o aplicativo da 99, os passageiros da 99 Pop, que normalmente são muito piores que os passageiros da Uber, tá? Com essa treta aí de eu posso, eu quero, eu vou, desce, o carro vai embora. Ontem mesmo aconteceu de um parceiro entrar em contato comigo, o que que ele disse? Cara, a mulher entrou no carro, a corrida deu R$21, tá? E ela pegou e disse, vou botar pra pagar na próxima. E eu peguei e disse, olha, já aconteceu comigo, já tinha contido com ele, dele mesmo não recebeu, olha, isso não funciona no aplicativo da 99 Pop, não é igual o da Uber, o da Uber funciona um pouquinho melhor, né? Então, tipo assim, ó, não funciona igual. Ah, não quero nem saber, esse problema não é meu. Se tá aqui pra gente usar, a gente pode usar, tu que resolva com o aplicativo, deixa o seu carro e foi embora. Entendeu? Te fode, Herodes. E é isso que eles querem, não querem nem saber. Não dá pra deixar acostumar. Eu tô fazendo esse vídeo justamente isso. Tu, motorista, seja um pouquinho consciente. Pelo menos um pouquinho consciente, tá? Não deixa, se tu tiver a oportunidade de perguntar já na entrada, ó, é no dinheiro ou é no cartão, tá? Tá bom. Então tá, é no dinheiro, né? Tá bom. Ah, chegar no final, olha, perguntei, falei que era o dinheiro. Não, mas eu vou deixar pra próxima. Não tem, não tem, não tem deixar pra próxima. Não dá, não funciona bem essa função no aplicativo da 99 Pop. Não funciona, não tem jeito. Ah, tem até uma igrejinha lá, tô vendo só a ponta dela lá. Vocês tão vendo também? Tá tremendo tudo aí, né? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês de recado. Não vamos acostumar mal os passageiros da 99 Pop também, porque os da Uber já estão acostumados. E por que que eu digo que é a gente que tem culpa nisso, né? Primeiro que a gente muitas vezes permite, e eu sei, outras vezes não tem como fugir. Tu vai ser enganado e tu vai ter que fazer isso, pra tentar pelo menos não ficar no prejuízo total. Vai ter que tentar fazer isso de alguma forma, entendeu? Não tem jeito. Mas tenta sempre evitar. Tenta te informar antes, e quanto mais a gente acostumar os passageiros a fazer isso, mais a gente que vai tomar na bunda depois. Como já tem sido no aplicativo da Uber quando não funciona essa função. Às vezes não funciona. E muitos de vocês já tomaram calote, outros já tem até plaquinha escrito atrás que não funciona a função pagar na próxima. Aí tem treta, tem problema e tal, 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 um monte de coisa. Essa semana um parceiro ficou ali uma hora quase com uma tiazinha, uma véia sem vergonha dentro do carro. A véia não queria pagar de jeito nenhum. Depois de uma hora trancado com ela, ele ameaçando chamar a polícia e tudo mais, ela resolveu fazer um Pix pra ele. Aí fez um Pix e pagou. Ou seja, tinha como pagar. Queria dar o calote e não ia pagar. Corrida de R$42,00. Na 99 Pop também, tá? A gente sabe o que acontece nas duas. Mas vamos alertar, vamos parar, vamos sair com troco, pra não ficar usando o tempo todo. Ah, não tem o troco, vou botar. Corrida de 5 pila, 10 pila, 8 pila. Vai acostumar mal todo mundo. Todo mundo vai tomar de novo, mais uma vez. Um abraço, fiquem com Deus, que eu vou no canal, eu tive a bosta do sino. E eu vou ficar por aqui, um pouquinho. Vou tentar ver se toca alguma coisa. Estava parado em Canoas mesmo, tocou pra cá, agora vou ficar parado aqui, vamos ver se a gente consegue descer daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou... Piora que eu não sei onde é que é bem o centro aqui, vou ter que achar, acho que é um pouquinho mais pra frente. Estou perto de um cemitério aqui, de uma igreja. Um pouquinho mais pra frente, vamos ver o que vai acontecer. Um abraço, gente. Bons ganhos pra todo mundo. Esse final de semana era pra ser um dos melhores final de semana do mês, mas até agora tá meio fraco, meio fraco, meio fraco. Mas vamos indo. Um abraço. Tá com tempo aí, cavalo? Bora dar uma olhada num dos dois vídeos véia do canal aí. Só clicar e te divertir, porque tocar o aplicativo nessa época, eu sei que é difícil. Um abraço. Um abraço. Um abraço.